Ai, ai. Hoje é o dia de pré-excursão. Deixa eu colocar meus ovos aqui. Pronto, agora eu preciso tomar banho. Deixa eu tirar minha roupa. Pronto, agora é só tomar meu banho. Ai, ai. Aguinha gostosa. Agora eu vou sair. Deixa eu colocar minha roupa. Ai, pronto. Agora deixa eu lavar meu rosto, né? Minha mão, né? Ai, ai, pronto. Agora eu preciso ir. Celular, câmera, tá tudo aqui? Tá. Tchau, Tia May. Tchau, Tio Ben. Tchau, Tiago. Tchau, Tiago. Tiago, eu tô indo. Ai, ai. Preciso ir logo correr. Peraí, por ali, vai. Depois? Ai, meu Deus. O ônibus vem. Tiago, vem conhecer meu pai. Tá bom, vai. Oi, senhor Osborne. Prazer pra você. Ó, prazer pra você também, Tiago. Eu já fiz mais pesquisas e assuntos na escola sobre o senhor. Ó, que interessante. É Harry, bora logo. Tá bom, Tiago. Vem, vem, vem. Vem, Harry, vem. Pronto, já entrei. Pronto, já entrou? Tá, vem. Vem pro elevador, vem. Vem primeiro. Já veio? Sim, já vi. Nossa, a Mary Jane tá tão linda. Por que você não vai falar com ela? Ah, eu não. Sai fora. E aí, Parker, babaca. Ah, cala a boca, Flash. Toma. Ai, ai. Ai, Flash, você me machucou. É claro, eu gosto de te provocar. Ah, cai fora. Mano, tem várias aranhas aqui. Pessoal, só uma coisa. O total de aranhas são seis. Seis? Eu só tô vendo cinco ali. Ah, mas... Tá, é que eu acho que tão colocando protestos. Ah, tá bom. Deixa eu ver. Mano, tem um montão de aranhas vindo ali, mas eu não sei onde estão. Eu acho que tão bem por ali, mas... Mas, mano, que legal, véi. Ai, ai, que legal. Deixa eu andar aqui. Tá muito legal. Ai. Eu vou dar uma voltinha. Legal. Ai, ai. Ai. Ui, tá me mordendo. Ai, eu preciso me mandar. Ai, eu preciso me mandar. Ai, tá doendo muito a minha cabeça. Vou falar com o Harry. Alô, Harry. Tiago, onde você está? Ah, eu fui dar uma voltinha lá. Mas eu acho que eu vou embora, viu? Que eu tô com dor de cabeça. Ah, tá bom. Tchau. Tchau. Ai, minha cabeça tá doendo. Ai, eu tô chegando logo. Ah, como que foi a excursão, Tiago? Ai, foi bem, só que eu tô com dor de cabeça. Ai, Tiago, que bicho te mordeu? Eu não sei. Eu não sei, mas tá doendo. Eu vou me deitar. Ai, ai. Eu vou desmaiar. Ai, eu... Ai, eu... Ai, eu não sei... É porque... E aí, eu não sei.